E aí eu trago uma crítica construtiva à CEMED para aproveitar os intervalos aí, na verdade, as férias, tanto de julho como de dezembro, para fazer esse tipo de reforma. O pessoal deixa as férias passar e quer começar uma reforma de escola no início do período leitivo. Essa reforma da Escola Bom Jesus já era para ter começado lá em dezembro, quando as crianças deixaram de estudar e agora nós já estamos no final de fevereiro, essa obra já deveria estar praticamente sendo entregue. Mas, infelizmente, não acontece esse planejamento, eu acredito que só pode ser por falta de competência, porque qualquer um leigo nesse tema poderia se planejar. Nós temos um outro exemplo, que é a Escola Estevão Gomes, que está há dois anos de uma reforma, as crianças sejam jogadas de um lado e para o outro, usaram um espaço alugado, depois foram para a ETEPA, já foram expulsos da ETEPA, porque foi praticamente o que aconteceu, e até agora a Prefeitura não resolve. Inclusive, na última entrevista do presidente do Sintep, ele falou do gasto milionário numa reforma que nunca termina da Escola Estevão Gomes. E agora a Escola Bom Jesus entra nesse processo, que era para ter começado junto com a Rede Pública Municipal no dia 29 de janeiro, mudaram para o dia 26, se eu não me engano, agora deste mês, e nós já estamos dia 29 de fevereiro, um mês após a retomada das aulas na Rede Pública Municipal, e ainda não temos a efetividade de uma data e de um espaço.